A garotinha agora está uma adolescente. O nome dela é Maísa Silva e se mostra, aos 16 anos, uma artista completa, atriz, cantora, youtuber, apresentadora. E é esse lado que mais uma vez ela vai mostrar no seu novo programa da Maísa, que vai estrear sábado, 16, às 14 horas e 15 minutos, no SBT. E Maísa é ainda muito mais do que essa garota esperta e cheia de opinião, que é capaz de enfrentar as brincadeiras do patrão Silvio Santos, quando ele a coloca em situações complicadas. Com uma legião de seguidores em suas redes sociais, a menina costuma falar com propriedade de temas espinhosos, sem temer as opiniões contrárias. Para marcar o lançamento, Maísa participou de um bate-papo com a imprensa na manhã desta segunda-feira, 11. Claro que a chuva atrapalhou um pouco, impedindo a chegada de alguns convidados. Mas isso não foi um grande transtorno, afinal, a tecnologia avançada está aí para ajudar. Assim, todos que não puderam estar na coletiva conseguiram acompanhar o que rolou no encontro por meio das redes sociais da emissora. Além de Maísa, estavam presentes Oscar Filho, que fará parte do programa, o diretor Lucas Gentil e Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT. Sempre se mostrando muito ágil em suas respostas, Maísa respondeu a diversas perguntas. A garota falou do orgulho de ter convivido com mestres da TV. Pude aprender muito com o Silvio Santos e o Raul Gil, até convive um pouquinho com a Ebe Camargo, deixando claro que ela foi uma de suas referências. O programa terá cenário colorido, divertido, em uma mistura de elementos da cultura pop, deixando Maísa à vontade para receber seus convidados para um bate-papo franco, bem ao seu estilo. Alguns momentos desses quadros, que já foram gravados, foram exibidos durante a entrevista. E a primeira atração será a atriz Fernanda Sousa, que fez a personagem Milly, em Chiquititas, nos anos 1990. A Fernandinha foi uma das primeiras pessoas que pensei para o programa. Sou fã dela, afirma a jovem apresentadora. Entre quadros que vão compor o programa, tem o banho de sabedoria. Uma banheira é transformada em um divã cheio de bolinhas onde Maísa vai dar uma mãozinha para os convidados, mostrando a eles como lidar com os ataques na internet. Terá ainda um quadro de curiosidades, de memória, o sub-Maísa, no qual a garota faz um mergulho. Nos arquivos do SBT, exibindo para o público imagens e fatos sobre a trajetória dos convidados. Algo que é a cara do público mais jovem, mas que deve chamar a atenção de todos, é quadro Joaquin Pó. Esse quadro trará uma divertida disputa entre dois cosplayers de personagens de HQ. E tem ainda o game do dia, com a disputa entre Maísa e seus convidados, claro que terá um castigo para os perdedores, que será um banho de slime cor-de-rosa. Emocionada em alguns momentos, como ao falar da relação com os pais, Maísa afirmou estar realizada. Quero que as pessoas se sintam acolhidas em meu programa, as informações são do jornal O Estado de S. Paulo Legendas por Quintena Coetieving Tchau, tchau.